Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente, né. Ontem estivemos na Federação Paulista, fomos atendidos pelo presidente da Federação, doutor Reinaldo Carneiros Bastos, que desde já a gente deixa um agradecimento em público pelo trabalho que ele tem feito pelo futebol do interior de São Paulo e não só o Botafogo. A gente que tem ido muito à Federação tem percebido todo o trabalho, toda a dedicação que ele tem a todos os clubes do futebol paulista. Aqui os nossos parceiros nessa empaitada, o vice-presidente da Federação Laerte, que nos ajuda e é pessoa de fundamental importância para a gente ter conseguido esse projeto desenvolvido aí e tão bem pilotado pelo nosso amigo Ferraz. Então, o Botafogo está satisfeito, quer contar com a sua coletividade. Temos uma carga de 15 mil ingressos a princípio a serem trocados a partir de hoje às 14 horas. Durante a semana, ou seja, até sexta-feira, o horário será das 9 às 19 horas, a troca de ingresso. Ao sábado, das 9 às 17 horas. E no domingo, das 9 até o horário do jogo. Ou, enquanto durarem os nossos estoques, né? É, não é assim que fala a propaganda. Então, eu vou passar aqui a palavra ao Ferraz e ao Laerte, para que eles façam as considerações que julgarem pertinentes. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Erso. Boa tarde, doutor Laerte. Boa tarde a vocês, à imprensa. Mais uma vez, estamos aqui, em nome do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, repetindo a terceira fase do projeto Futebol Sustentável, junto com o Botafogo, seu filiado. Confesso que não era esperado, né? A gente já encarar dois paulistas logo de cara, né? Até porque a pretensão da federação é sempre ter o número maior de filiados na elite futebol brasileira. Mas, futebol faz parte, né? Então, teremos dois filiados dentro dessa decisão e vai ficar um filiado, né? Com certeza. Bom, os números são muito gratificantes. Nós, da federação, estamos muito entusiasmados com a cidade de Ribeirão Preto. E também, parabenizar vocês da imprensa, onde nós estivemos reunido, numa reunião, e realmente ressaltamos muito a imprensa de Ribeirão Preto, que deu realmente um valor muito importante ao projeto. Então, o sucesso, como eu coloquei anteriormente, deve vocês da imprensa. Um muito obrigado, da federação, a todos vocês, jornalistas. Presidente Gerson, nós queremos, mais uma vez, parabenizá-lo pela coragem, pela atitude também, junto com o doutor Laerte, que fez todos os esforços também, junto ao presidente Reinaldo, para que trouxesse esse projeto para cá. E a federação, mais uma vez, não mediu esforços, né? Ou seja, colocou 15 mil ingressos à disposição do Botafogo. Esses ingressos serão remunerados pela federação, 5 reais novamente, né? E vamos manter a mesma logística. Ou seja, o plano estratégico nosso vai ser o mesmo. Nós vamos fazer toda a mídia dentro da cidade. Tudo que nós contratamos, inicialmente, vamos repetir, prestigiar a todos que estão colaborando com a gente. A logística será a mesma. É claro que sempre a gente melhorando algum aspecto que realmente ficou deficitário em alguns dos jogos. Mas, lembrando, o último jogo já foi um resultado muito satisfatório. O policiamento militar da cidade de Ribeirão Preto está de parabéns. Abriram os portões com antecedência. Tivemos uma entrada tranquila dos torcedores. Torcedor família, que está comparecendo em massa. E nós pretendemos bater o recorde, né? Se nós tivermos o primeiro jogo com o Gama, 17 mil torcedores. No segundo, com o Crack, 19 mil. E a meta agora é ultrapassarmos aí os 20 mil torcedores. Quem sabe chegar a 25 mil nessa importante primeira decisão. Vamos juntos com o Botafogo. E agora vamos aguardar o resultado final desse primeiro e segunda partida para que a Federação continue apoiando o clube filiado aí na sequência da importância de se conseguir essa vaga na elite do futebol, que é na Série C. Passar para o doutor Laerte. Bom dia. Bom dia a todos. Não vou me alongar muito, né? Até mesmo para não ser repetitivo. É a terceira vez que nós estamos aqui. Estamos dando sorte, Ferraz. Viu, presidente? Dando sorte, hein? Terceira vez, projeto sustentável. Tem sido um destaque, um sucesso em todo o Estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto, se destacou pela grande adesão da torcida botafoguense. Nós tivemos aqui mais do que o triplo dos ingressos trocados nas outras partidas que nós fazemos no Estado de São Paulo. Isso se deve muito, igual o Ferraz antecipou muito bem, a cobertura que a imprensa tem dado. A Federação realmente agradece a cobertura que a imprensa dá às partidas do Botafogo. Isso demonstra a força do futebol no interior, a força do Botafogo em Ribeirão Preto e na sua região. Mas também acreditamos que esse sucesso deve muito ao time. A equipe vem numa crescente do campeonato. Eu acredito muito que o time que se sai bem em campeonato é aquele que cresce durante a partida. E se a gente pegar o histórico do Botafogo, a gente vai constatar isso daí. Mas eu acho que o grande, o principal responsável por isso é o torcedor botafoguense. 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no estádio. Hoje a gente acompanha até mesmo equipes consideradas grandes da capital que às vezes não conseguem ter 10 mil pessoas, 10 mil torcedores em partidas. Então, a torcida botafoguense está realmente de parabéns. Nesse domingo, nós acreditamos que a história vai se repetir. Na verdade, vamos bater esse recorde, vamos passar dos 20 mil torcedores. Portanto, é muito importante que aquele torcedor, aquela família que queira participar desse projeto sustentável, que se antecipe, que venha aqui até o estádio, aos pontos de troca, para já trocar o seu ingresso pelas garrafas PET, não deixar para a última hora, que a expectativa é que esses ingressos se esgotem dias antes da partida. Então, muito provavelmente, por volta de quinta, no mais tarde da sexta-feira, essa carga já terá se esgotada. Teremos o estádio lotado, uma grande festa, e eu pude vir as duas partidas. E, além do show que o time está dando em campo, foi 3 a 0 a última partida, a torcida tem realmente sido uma atração à parte. Então, aqueles que vieram, com certeza vão repetir a torcida pelo Botafogo. E aqueles que não vieram, está aí a oportunidade mais uma vez. É o último degrau do acesso à Série C. É um jogo importantíssimo. A gente sabe que o São Caetano é uma equipe também que se destacou, das que sobraram é a que teve a melhor campanha no campeonato. Então, é muito importante que o Botafogo faça o resultado na primeira partida. E a torcida tem sido de suma importância. Por isso que ela tem que comparecer em peso. Nós temos certeza que isso vai se repetir nesse final de semana. Obrigado. Perguntas? Agora, três. Bom, pergunta, primeiramente, acho que a população de Ibram Preto agradece novamente mais esse projeto, mais essa oportunidade. Alguns defendiam a cobrança de ingresso nesse jogo, outros defendiam a manutenção da promoção. E vocês chegaram ao meio termo, os 15 mil sendo mantidos, com a possibilidade dos 25. Ou seja, parte vendida, parte com o programa futebol sustentável. Eu queria só saber de você, Ferraz, se há possibilidade de se limitar o número de ingressos por pessoa para evitar aí 100, 150, 200 ingressos na mão de um só torcedor, como aconteceu em algumas situações aí nas promoções anteriores. E talvez, pelo bom senso, uma limitação de 10, 15 ingressos por pessoa não seria mais viável. Olha, nós temos dados estatísticos que quem vem, geralmente, vem buscar para a família. Então, por exemplo, em venda de um ingresso normal, a gente trabalha com cinco ingressos no mínimo, por exemplo, dentro de um clássico em São Paulo. Então, o torcedor tem direito a comprar cinco ingressos no mínimo para a gente evitar o mercado paralelo. Entendemos que, nesse jogo, por se tratar jogo de família, os dois jogos eu tive aqui na cidade, a gente observou muitos idosos, muita família, muita criança. Então, nós entendemos que essa pessoa vem representando uma família ou quantidade de pessoas e empresas. Agora, podemos, sim, limitar uma quantidade excessiva. Eu acho que, acima de 30 ingressos, nós já consideramos uma quantidade excessiva. Se o presidente concordar aqui, já está decretado um limite, pelo menos, de 30 ingressos por pessoas. Bom, eu acho que é uma boa medida. E se, na verdade, uma justificativa, até por um número, porque tem algumas empresas que mandam um funcionário buscar para um conjunto de pessoas. Que, neste caso, tem sempre uma pessoa aqui do futebol sustentável, se quer 50, 70 ingressos, pega o RG, o número do RG, CPF, o número, até para dar uma intimidada nessa questão que ele pretende fazer. Mas acho que é um bom número, 30 ingressos, até 30 ingressos, uma boa pedida. Ok. Definimos, então, 30 ingressos e, é claro, situações atípicas, desde que comprovada, o funcionário da federação estará supervisionando. Lembrando que, aproveitando a sua pergunta, nós retiramos mais de 100 mil garrafas PET, segundo o Ari, que passou agora, nos dois jogos. É um número muito alto, muito alto. Se a gente fizer uma comparação de coleta domiciliar, demoraria um bom tempo para se tirar 100 mil garrafas PET de uma cidade. Então, dois jogos, o Botafogo contribuiu bastante para o projeto Cidade Limpa. Ferraz, já foi comprovado que o futebol sustentável realmente é um sucesso. O torcedor mostrou que gosta do futebol, mas não vem muito aos estádios, principalmente com seus familiares, pelo custo que seria para toda a família. Existe algum projeto entre você e a Federação Paulista de Futebol para que, no próximo Campeonato Paulista, mais jogos, não apenas um ou outro jogo seja promovido pelo futebol sustentável, mas mais jogos durante uma rodada, esteja essa situação? Sim, estamos trabalhando. O resultado do futebol sustentável nos alerta para alguns dados que a família realmente está voltando ao futebol. Nós estivemos em Bebedouro agora, nesta semana, e trocamos 5 mil ingressos em menos de 24 horas, da Internacional de Bebedouro, que é um clube que está disputando o acesso para a Série A3. Tivemos em Santos com Jabaquara, num domingo chuvoso, mais de 2 mil pessoas em Santos assistindo o jogo Jabaquara. Tivemos em São Caetano também, domingo agora, o São Caetano tinha um público de 400 e 500 torcedores. Nós conseguimos 1.110% de aumento, o São Caetano teve quase 5 mil torcedores no último jogo agora. Então, isso mostra que se nós criarmos ideias onde nós vamos remunerar o clube e facilitar a vinda do torcedor, esse torcedor vem. Então, esses dados estão sendo elaborados, estão sendo trabalhados para que a gente possa lançar um projeto em 2016. Presidente, contra o Gama, a parte destinada à torcida do Gama ficou com a torcida adversária mesmo. Agora, contra o CRAC, essa parte do fundo, aqui do estádio de Santa Cruz, ficou com a torcida do Botafogo, até teve uma entrada a mais e foi mais tranquila. A torcida do CRAC, veio pouca gente, ficou ao lado das cativas. Como vai ser agora no jogo de domingo? Agradeço pela pergunta, acho que é uma coisa importante. Nós vamos fazer o mesmo pleito à polícia militar, já que funcionou no jogo contra o CRAC, que a gente mantenha aquela entrada pelo portão visitante e que o mesmo modo dos operandos dessa semana deve ter novamente uma reunião com a polícia militar, que tem sido nossa parceira aí para resolver os problemas de logística, de pessoal e tal. Então, nós vamos pedir, acredito que vai ser da mesma forma, mesmo porque no jogo do CRAC, existiu uma expectativa entre 15 e 20 mil pessoas, foram 19 mil. E para esse jogo, a gente está trabalhando com expectativa de público entre 20 e 25. Então, necessariamente, nós vamos precisar daquela parte destinada à torcida visitante, enquanto a torcida do São Caetano, nós vamos colocá-los aqui no mesmo local que ficou a torcida do CRAC. Agora, além desses 15 mil ingressos da promoção e tal, mas quantos ingressos a diretoria do Botafogo vai colocar à disposição? Vão ser mais 10 mil mesmo? Público total, no máximo, vai ser, então, 25 mil pessoas ou existe a possibilidade, de repente, se a procura for tão boa assim, de aumentar? Bom, a capacidade do nosso estádio é 29, 700 e poucas. Então, a princípio, a gente vai colocar, além da distribuição dos 15 mil, pela troca, pela garrafa PET, mas uma carga de 10 mil ingressos. Se precisar acrescentar, a gente acrescenta de acordo com a capacidade do nosso estádio. Que é 29 mil pessoas. Que é 29 mil pessoas. Mari, boa tarde, Mari. Gerson, boa tarde. Boa tarde, Ferraz, também. Boa tarde, Cleber. Primeira pergunta para o Gerson. No jogo passado contra o CRAC, eu estava acompanhando todos os bastidores da entrada dos torcedores e os torcedores bota-fanáticos reclamaram bastante, inclusive pessoas da diretoria discutiram com policiais militares, porque o portão exclusivo dos bota-fanáticos ali de cima foi fechado. Toda a grade que foi armada durante a manhã foi retirada e tiveram que entrar todos pelo mesmo portão. E aí, os mais exaltados criticaram a postura da polícia, porque teve reunião, ficou decidido, no dia pela manhã foi feito o esquema e aí, na hora do jogo, tiraram. Como vai ser feita essa organização? E uma pergunta para o Ferraz também. O senhor comentou que o torcedor família está voltando ao campo, né? Será que ele está voltando porque o ingresso é gratuito? Ou porque realmente a qualidade do espetáculo hoje é maior e esse é o interesse? Será que se o Botafogo mantivesse um preço de 40 e 10, por exemplo, durante a fase de classificação, viria esses 25 mil, 20 mil pessoas? Bom, esse é um dever constitucional, né? A segurança cabe ao Estado, neste caso, à polícia militar. Nós fizemos o pleito, confeccionamos faixas, fizemos uma tenda para poder atender ao nosso sócio-torcedor. Por uma questão operacional, creio eu, a PM optou por fazer de forma diferente ao que a gente havia pleiteado. Agora, quem detém a técnica, quem faz o que é necessário é a própria polícia. Se eles fizeram assim, foi baseado de acordo com a avaliação que eles tiveram para essa questão. Nós vamos, novamente, nesta reunião, pleitear que o nosso sócio-torcedor tenha uma entrada independente. O que eles fizeram? Eles mudaram lá o sistema de gradil e tal. Agora, fica difícil para a gente, que é leigo, discutir com o comando do policiamento, que tem toda a formação para isso, porque é que ele fez isso e não aquilo, né? A responsabilidade dele, e no caso do... do Fábio, né? Ele tem todo o capital técnico aí para fazer aquilo que seja melhor, né? Mas nós vamos pedir novamente e vamos... Se eventualmente não puder fazer, nós vamos buscar uma outra alternativa para o nosso sócio-torcedor, que a gente entende que tem que ter um tratamento diferenciado, porque é o nosso principal cliente hoje. É só a questão, porque, pelo que foi discutido entre os diretores que estavam presentes ali, junto com o pessoal da imprensa, é que, na reunião, no dia anterior, a polícia tinha concordado com aquela abertura, com aquele portão, com aquela entrada exclusiva, entendendo a situação do Bota Fanático e, no dia, mudaram de ideia e mudaram... Enfim, aí os Bota Fanáticos ficaram, obviamente, revoltados, enfim... Sim, com toda razão, o pessoal ficou desapontado. Mas, nessa próxima reunião que a gente vai ter com a PM, nós vamos... Por algum motivo, eles tomaram essa decisão e nós vamos plantear e saber se dá para, dessa vez, manter o que foi combinado com relação ao nosso sócio-torcedor. Larry, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Bom, nós entendemos que, quando você consegue despertar uma atenção, interesse e desejo junto de um torcedor que é apaixonado e nós sabemos que é pelo produto futebol, as coisas mudam. Por exemplo, a gente pegou o último jogo do Botafogo dentro dessa mesma competição, tinha, em média, aproximadamente 5 mil torcedores, 4 mil e alguma coisa, segundo o Bordeirol que nós recebemos. Quando nós fizemos a ação e o presidente Giasco concordou em fazer, nós já levamos esse número para 17 mil e agora 19 mil. Bom, se a gente observar, por exemplo, em Osasco, o Oeste de Itapos está jogando a Série B. A média de torcida era 500, 600 torcedores. No último jogo, agora, o Oeste de Náutico, nós colocamos 5 mil e 400. Em Bragança Paulista, o Bragantino, disputando a Série B, tinha, em média, 600, 700 torcedores. O último jogo contra o Boa Esporte, nós colocamos 5 mil e 400 e hoje, o Bragantino joga contra o Criciúma e, segundo o meu pessoal, acabou de me relatar, já estamos com 7 mil ingressos trocados. Domingo, em São Caetano, o São Caetano estava com chuva e frio, estava nesse jogo, nós tivemos quase 5 mil torcedores. Então, mostra, Kleber, que, primeiro, é claro que o fator financeiro, ele é fundamental. eu acho que ninguém vai a um estádio sozinho e, quando você começa a fazer conta, realmente, você acaba, às vezes, declinando de ir por não levar um filho, não levar alguém. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, se você monta um projeto inteligente, dando condições para o torcedor vir, ele vem com a família e vem com os amigos. Então, eu acho assim, eu tenho uma opinião particular, minha, não é nem da federação, é minha, Ferraz. Quem me conhece sabe, eu já levei vários jogos para cá, já levei para São José do Rio Preto. Todos os meus jogos, eu trabalhei com preços populares. Nenhum dos meus jogos, eu trabalhei com preço, realmente, que pudesse ser dificultado para a vinda do torcedor. Eu acho o seguinte, que o futebol não pode depender de bilheteria. Eu acho que bilheteria é uma receita importante, mas ela não é fundamental. Bilheteria, hoje, por exemplo, de uns clubes médicos, vamos dizer, do interior, não paga a folha de pagamento, mas paga a conta. Então, é importante. Então, eu acho que a federação está mostrando que é possível. Ou seja, a gente elaborar projetos para encher o estádio, com isso, você consegue bons resultados, conseguindo bons resultados, você alcança classificações, conseguindo classificações, você consegue prêmios e, conseguindo prêmios, você acaba gerando receita ao clube. Respondendo, eu acho que, se a gente, começar a implantar projetos para trazer torcedor-família e, sem se preocupar, realmente, com ganhos financeiros, eu tenho certeza que essa somatória vai se dar dentro de campo e, tendo dentro de campo, o clube realmente consegue trazer patrocinadores. Eu fiz um projeto em Penápolis, esse ano, nós tivemos média de 5 mil torcedores. O Penapolense trouxe quatro, cinco parceiros novos de patrocínio. Então, isso mostra que a casa cheia acaba também trazendo parceiros investidores e parceiros patrocinadores também. O Penapolense trouxe